Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, fechamento diário começando e tá difícil encaixar alta aqui. Por enquanto só tendência de baixa mesmo, essa é a real, né? Lembrando, né? Lembrando, quando a gente olha pro Ibov, a gente joga no gráfico mensal, nós tivemos então em janeiro um canal de baixa, não só em janeiro na verdade, né? Desde outubro, que é justamente o resultado do segundo turno, né? Uma proteção ali de venda nesse canal de baixa, que obviamente num gráfico mensal do Ibov, né? Sinaliza algo muito mais macro, tá? E nós estamos aqui a ponto de romper uma região intermediária de suporte, que é a região dos 103 mil ali, né? Teoricamente já rompida, né? Um pouquinho mais abaixo é bom olhar, né? É tudo uma região aqui perto dos 103, 102 mil ali do Ibov. Tá, mas eu vou começar o fechamento direito, tá? Já deixou o like, já se inscreveu, compartilhou, comentou, o que mais? Me seguiu no Instagram, roubopaypeter, acabei de postar coisinha lá. E claro, entrar no Telegram gratuito aqui na descrição. Olha isso daqui, que maravilha de jornalismo brasileiro, né? Olha esse título, né? Gringos estão socando o bambu na B3. E quem apanha pode ser você, tá de sacanagem? É óbvio que é você. Você, investidor brasileiro, é óbvio que é você que apanha. Durante um bear market, falando bem sério aqui agora, é óbvio que o investidor longo prazista, ele se lasca mais. Mas o longo prazo, ciclos de mercado, tendências macros de alta de longuíssima vida aí, aí o investidor acaba saindo vitorioso, tá? E aí é uma matéria falando que os gringos estão pulando fora, né? E tem motivo, tá um desastre, é tudo um desastre, né? Mas é o que eu falei, algumas perspectivas podem estar virando para o positivo aqui a lá Brasil, tá bom? Tanto que a gente vai focar só na B3 hoje. E o que que rola então? Ontem a gente teve um sinal de alta, hoje não desconfigurou, né? Hoje não desconfigurou aquele sinal de alta de ontem, apesar de dar uma bela entregada aqui. Meio que corroborando o dia de ontem, né? O fundo ascendente, padrão de inversão na última hora aqui, ou penúltima hora, né? Nosso mini índice cai 0,21, enquanto o nosso IBOV caiu 0,18. Parece que tá tentando engatar uma alta, né? Ó, obviamente a gente vai falar um pouquinho mais sobre mini índice lá na plataforma de day trading, daqui a pouco no pós-mercado. Fiz dois trades no índice, um no dólar hoje, os três vitoriosos, a gente vai comentar um pouquinho sobre eles. E o último foi por pouco, na verdade, viu? Que eu fiz uma compra aqui, numa contramão aqui, que deu muito certo, mas foi por pouquinho, tá? E enfim, a tendencinha de queda, né? Acabou sendo uma tendencinha de queda aqui, que você analisar com carinho, foi quebrada no final. Mas ela tinha sido quebrada no dia de ontem, enfim, daqui a pouco pós-mercado e pré-mercado lá na plataforma, tá? E o dólar também não quis cair, mas também não decolou, né? Ficou um dia meio marasmo, na verdade, né? O volume voltou, mas voltando a baixar aqui, 163 bi versus 358 do índice. 0,09 de alta com 0,21 de queda do índice. O dólar sobe de leve, tá? O IBR 13 é o destaque e acho que nós vamos enxergar o mesmo padrão na OI que enxergamos em vários ativos, que é uma alta com uma devolução, né? Chegou a bater 18%, fecha 8%, obviamente. É, existe um... Eu sempre falo isso aqui, mas eu quero frasear de outro jeito hoje. Existe um fenômeno na bolsa que a galera, ela tá mais do que imediatista, ela tá... É, a síndrome da máxima, né? Então o ativo, ele vai lá e ele bate 162. Se fechar um centavo abaixo disso, não tá bom. Essa é a nova síndrome da bolsa de valores. Pra qualquer ativo. Então não importa que a OI subiu 8,03%. Se não fechou na máxima, não deu um candle gigantesco de alta, que se devolveu um pouco, se corrigiu o intraday, porcaria. Existe essa síndrome da bolsa de valores, pode me reparar por aí. Putz, voo de galinha, putz, entregou tudo. Meu, subiu 8%. 8%. É mais da metade da silica em um dia. Até quem especula aqui, se dormiu posicionado no dia de ontem numa compra, já se deu bem. E vendeu, né? E tem o after agora pra vender também, se quiser, é claro. Tá? Então, 64,23 milhões de volume. Oi, dá uma acordada, hein? Deu uma acordada de leve. Positivou a semana ali pra 2,78. Afinal, tinha caído no dia de ontem. Seguimos observando. Inclusive, tem vídeo de Oi aqui no canal. E dê uma olhada que a gente acompanhou o leilão durante a grande alta do ativo aí, tá? Quem decepciona um pouquinho de novo é a Cash3, que fez uma semana de alta de 13,95. Agora engata aqui 8,16 de queda. Cash3 bate lá no 104, cai, né? 3,23 aqui de queda. É, tudo bem. Não foi um dia muito bom. Alguns ativos realmente devolvendo um pouco, tá? Melius parece estar fazendo um repique aqui, justamente de resistência do 104 pra posterior rompimento. Mas cai bastante, né? Pode voltar lá no 104, já tem 16% de alta. Então tá bem volátil, tá? Paciência no nome do jogo. IRB sobre 4,36. Ela devolve, mas de um jeito peculiar, né? Subiu 5,84, devolveu. Subiu de novo, né? Rompeu o topo ainda e devolveu de novo pra 4,36. Mas bateu 21,42. Parece que IRB começa o que a gente já tinha mais ou menos falado aqui no canal. 4,78% no semanal. Muito carregado pelo dia de hoje. Estamos de olho em IRBzinha aqui no rompimento dessa máximazinha que é suporte anterior. Tentou ali na quinta-feira, não conseguiu. Atenção pra IRB, tá? Taurus Taza 4 tentou também, mas essa aqui entregou até antes, né? Chegou a bater os seus 2,32. Bancada de queda com rompimento da mínima do dia anterior. E a utilização da região como região de resistência, tá? Atenção pra Taza 4, canal de baixa ainda. Não conseguiu pular fora dele no dia de hoje. E era a intenção. Vem tentando há 5 dias aqui no caso, né? Desde a quarta-feira passada. 15,40, região de resistência. Atenção pra Taza 4, 6,59 milhões de volume aqui. Quedinha de leve, tá? Cognas, 0,46 de queda. Deixa eu ver os outros antes da gente comentar alguma coisa aqui. E Duke 3, 2,17. Acaba entregando um pouquinho mais. Anime 13, nossa senhora, hein? Se deu um pouco melhor ontem na alta. 5,06 de queda hoje. Entrega a Paçoca, né? E ser educacional também, ó. 3,55. Cognacaba mantendo um pouquinho melhor esse patamar dela aí. 35 milhões de volume. 2,35 de alta na semana ainda. Também tentou subir hoje aí. Deu uma entregadinha de leve, né? Mas essa aqui ficou mais lateral mesmo, na verdade, né? O After até joga ali. Pro 0x0. Ah, não. Eu tô olhando o After, né? É, tá bom. Tô olhando o After. Olha o After me pegando de calça curta, tá? Enfim, de qualquer jeito aí. 0,46 de queda, tá? Cogna, setor educacional. Acho que vale a pena rodar. Acho, tá? Vendi as minhas. Vendi. Mas ainda acho que vale a pena rodar. Pô, Peter, vendeu fundo, cara? Não, galera. Calma, eu transitei Cogna pra outros ativos, tá? É uma opção também. E, obviamente, se Cogna disparar daqui a pouco, também não me importo, tá, galera? O importante é você focar no ativo que você está. Gafisa retoma quedas. 3,58. Joga a semana pro negativo. 2,80 no caso. São 13,74 milhões de volume. Nossa querida Gafisa não acha força, né? E tudo bem. Seguimos acompanhando aqui Gafisa com toda a paciência do mundo, tá? O JHSF ainda abaixo do 4,30, né? Quem diria, né? Gráfico semanal aí positivou? Deixa eu ver aqui. 0,48, é. Dia de hoje positivando aqui JHSF. Anunciou proventos trimestrais, se não me engano, né? Pouca coisa, mas anunciou. 4,30 aí pra voltar. Eu ainda acho que esse ativo acaba buscando 5,57 muito em breve com qualquer notícia macro animadora ou até alguma coisa micro aí, tá? Mas atenção pra JHSF. Os donos do dinheiro aqui no nosso mercado, tá meio óbvio que eles estão pulando tudo fora, né? Via 0,98 de alta, o que era pra ser aqui uma alta de 5,92. E Magalu também, hein, galera? Se bem que eu tô olhando o after, né? Olha lá a minha doença, né? 4,23. É, mas dá na mesma. Dá basicamente na mesma, tá? As duas entregaram e a Magalu entregou mais, né? Bom, pelo menos fechou menos alta, né? Americanas caiu 0,95. Varejo, pelo menos, vai mantendo a alta do dia anterior. Mas as duas deixam padrões meio duvidosos aí, né? Justamente um dia duvidoso. A gente não sabe se vai ou não vai. Atenção nas mínimas e máximas do dia de hoje. Atenção no 3,58 pra Magalu. Já a nossa via mesmo, a gente tem que ficar de olho aqui na região do 2, né? Que acaba sendo uma região redonda importante, tá? Cozã 0,69 de alta. Essa aqui entregou, hein? Essa aqui triste, hein? Triste, tá? 3,6 de alta. Virou ali 0,69 apenas. 90,82 milhões. Entregou. Não aguentou muito, né? Fez uma oi. Deu uma de oi, né? Aí nós temos uma raiz 4 com 3,44 de alta. Acho que os proventos deram uma animada no ativo. Essa é a real. É isso. Grandes bancos, direto e reto. BBAS 3,09 de queda. Bradescão 0,6. Tudo pra lá e pra cá ainda, hein? Esses grandes bancos aqui. Deixa eu ver o YouTube 4. O que eu fiz aqui agora? Com o T não, galera. Deixa 15 mesmo. Bonitinho aqui, ó. Diário. Tá, isso. Vamos lá. YouTube 4. Bananei todo aqui. 0,34 de queda. Um pouquinho mais controlado. Sambi 11. Acabou subindo o 0,34, né? Sambi 11 aí. Raro, mas saiu na frente, né? Atenção pra Banco do Brasil aí, pra quem tem interesse. Parece fazer um fundo duplo na região diária aqui. Do 37,69. Mas é o que eu sempre falo, né? Seja paciente e pegue o caminho das pedras. Bancos privados, tá? É a dica que eu dou. Não é recomendação, enfim. Aquele clássico comentário, né? Deixa eu abaixar meu som aqui. Antes que dê bug, né? Mas enfim. Fundos ascendentes com topinha a ser rompido. Atenção para notícias de acaboço fiscal, tá? Frio 3, 1,38. Talvez o Brent tenha virado. Não fico realmente monitorando ali. 417 milhões de volume. Uma semana de 3,01 de queda. Frio 3 aqui numa regiãozinha ainda de briga, de rompimento. Não sabe se vai ou se não vai. 3R sobe 3,07. Bem descontado mesmo. Reconcavo sobe 1,59. E na alta nós temos aqui 1,02 de queda. Não consegue fazer uma alta. E Eneva também não. 2,4 de queda, tá? Petrobras 1,78 de queda. Quem avisou o amigo era, hein? Eu avisei. Cuidado. Vamos lá. Eletrobras deu 1,22 de alta. Mostrou que o 37... 31,77 e a região de mínima de ontem também foi bem relevante. Deu um balanço meio duvidoso. Mas o ativo já está muito descontado. 1,45 de alta com o dia de hoje. Tem uma LTB a ser rompida. Eletrobras de graça. É a dica que eu vou dar. Estou me estendendo demais hoje aqui. Já falamos de Eletrobras na área de membros. Abriu o olho, hein? Ó, Sabesp 1,35 de alta. Distanciando do 51. E notícias sobre privatização trazem ânimo de novo para a Sabesp. Ontem foi bem. Hoje foi bem também. Na contramão do mercado foi até melhor. 3,29 de alta na semana. Lindo, tá? Copasa nós temos aqui 2,94. E Sanepar acaba devolvendo, né? Não dá para comemorar nada. O planeamento realmente vai se mostrando uma telecom, basicamente, que não sai do lugar. Na verdade, Tim saiu do lugar, né? Sanepar que não sai, né? 1,19 vai voltando para o mesmo patamar, né? Olha lá. Ela fica aqui presa no 17,05. Não consegue sair daqui, tá? Então, atenção para o Sanepar. A compra do Sanepar está barata. Mas é uma compra de paciência, tá? É o que eu falei. Elétrica. Vai ser uma elétrica. Melhor ainda. Pose 3, 6,74% de queda. A semana acentuou a queda percentual aqui para 11,91 e acaba por aqui o comentário de Pose 3. Vou falar mais o que desse ativo, tá? Eu já vim avisando do 678. Ele enganou todo mundo aqui achando que ia subir. Agora rompe. Sei lá, né? Pose 3. Enfim. Vale e surpreende? Mais ou menos. 0,91 de alta? Beleza. Teve data ex, né? Para o que eu estou vendo aqui hoje, dia 14, né? Então, isso aqui é uma data ex, 1,51 bi. O ativo se mostra abaixo de uma LTA, mas é data ex, subiu 0,91 na verdade, tá? Quedinha aqui só por causa do desconto do provento, beleza? Bom dia, então. Bom dia. CSNA3, 2,12 de queda. Um pouquinho pior, eu diria. GGBR, 1,31 de alta. Enquanto no Sol, Goal 4 aqui, 1,6 de alta. Semin 3, cai 0,61. Mantendo a certa proximidade com o 5. E nossa querida Usiminas aqui, 1,15 de alta, retomando o 7, tá? Tanto ela quanto a fracionada, beleza? Embraer não acha freio, devolve um pouco. Embraer devolve um pouco, mas acha ânimo depois para retomar uma alta. Chegou a bater 5% de alta. Fecha aqui agora 3,88, né? Gráfico semanal da sequência de Vapo aqui nos vendidos. Nós temos aqui uma semana de 2,79, positivado pelo dia de hoje. Maravilhoso, né? Iniciando o rompimento da região do 19,15 até o 20,59. Atenção para Embraer, hein, galera? Meu Deus do céu. Nós temos um ativo que eu tenho insistido para vocês ficarem de olho nesse aqui. E eu já vou acumulando aqui 40% de alta basicamente, né? Deu 40? Não, deu 39,92. Por aí, né? Enfim, baita alta. Então, eu estou indo para 3 selics de alta aqui. 3 aninhos de lucro de uma renda fixa, tá? Então, atenção aqui para uma Embraer, claro, grosseiramente falando. Nossa, eu já falei. Embraer deve bater ali, romper a máxima do 27,88. Isso aqui talvez aconteça até mais rápido do que imaginamos. Agora, para acontecer isso, são só 40% de alta. Já bate lá no 27,88. Eu sei que eu vou ir à toa, tá? E aí sim, pensarei talvez uma realização de parte do capital. Atenção para a Embraer aqui, espero que não corrija muito forte, né? Gol 4, 1,11 de alta. Também entregou um pouco. Fez uma boa alta aqui no começo. 4,76 e caiu. Azul 4, 2,83. Mostrando muita força aqui no 12,60. 12,59, né? Que é a região mínima aqui da zona de acúmulo. Jogou a bater 4,47. Devolve menos, sobe mais. Semana fica positiva, né? Semaninha aqui de 0,71 de alta. Enquanto o Gol 4, deixou uma semana negativa por enquanto, né? 0,41, tá? Enfim, aéreas já vão meio que se estabilizando nesse novo patamar. Que não é algo totalmente alto, né? Ainda mais para a Gol 4. Bom, para a Azul 4 também, tá? Bastante força ainda para esses ativos subirem. Bastante retomada ainda. Se preparem. Provavelmente nós veremos grandes altos ainda das duas. Multi 3, 0,45. Também devolve. Até um pouco antes, na verdade. Não consegue bater o 25,40. E se você olha o gráfico de 60, você vai perceber que é mais uma lateralização perto do 25,40, tá? Atenção para isso. GTI 11, 0,74 de alta, um pouquinho melhor. Cine 3, nós temos... Não, Alçou 3, 0,35. E aí sim, Cine 3, agora que despencau esses dias, 0,81 de alta. Sem grandes novidades aqui. Atenção para a Multi 3, para quem tem. Para quem não tem, acho que o aporte já perdeu um pouco o interesse, tá? A surpresa é BMG B4, que não é tão surpresa assim. Ela já é famosa por isso. 2,87 de queda com 1,93 do dia de hoje. Vai lá buscando os dois de novo. Já bateu em 98 em dezembro. 4,98 milhões de volume. Voluminho, hein? Voluminho bom, tá? É alto até. Atenção para a BMG. Boa pagadora de proventos? Boa pagadora de proventos. Está bem defasada? Está bem defasada, tá? Mas não tanto assim. Acho que ainda vale o aporte. Atenção aqui para banquinhos, tá? Banrisul devolve também 1,56 grama, né? ABC B4, 0,35 de queda. Bepac 11, 0,15 de queda. Segura um pouquinho melhor, né? Não, ABC B4 já falei. Faltou Bepam. Bepam 4 aqui, 3,37. Benzadeus, tá? Benzadeus. Vamos lá. Lojas Renner, 3,9 de queda. Aqui, gráfico semanal, 2,43 negativado pelo dia de hoje. Perceba como o grande varejo foi a escolha correta, mesmo para quem vem comprando lá do topo, né? Enfim, Lojas Renner entregando a Paçoca. Maris aqui, 2,74 de queda. TAB 3, 7,42, hein? Isso que é correção, hein? Guararapes, 3,66. SB FG 3, nós temos 1,71 de queda. Viva 3, nós temos 2,31. Soma 3, nós temos 2,8. E a Arezzo, nós temos aqui 2,32. Tudo cai. E é isso. A resuma é que tudo cai. Bif 3 vai voltando lá para o 10,84. Abandonando aqui o 11,90, né? E aí, TRFS 3 sobe 0,61. Não dá para comemorar muita coisa. Marfrigzinha cai 0,73. Uma queda um pouquinho menos acentuada, mas é queda do mesmo jeito. E JBS S3 sobe 1,17. A melhor altinha no caso, né? Atenção aqui para frigoríficos. Vão entregando um pouco. Bom, o Bif 3 estava esticado, né? Galera recomendando o Bif 3 anual. É o que eu sempre falo, galera. É o que eu sempre falo. Isso aqui aparece em todas as nuances. Macro, micro, mensal, anual. Galera começa a recomendar topo para você comprar. Galera, compra o negócio cai. Aí chega aqui e começa a revisar preço alvo para baixo. Ou manda você vender ou neutro. É sempre assim, galera. Tem que aprender a comprar na baixa. Tem que aprender a comprar no meio do caminho. Tem que aprender a comprar, galera. Porque não pode só ficar seguindo as recomendações malucas por aí. Estou mentindo? Estavam aqui no topo. Estavam recomendando o Bif 3, galera. Não estou mentindo. É só voltar no tempo aí nos vídeos. Enfim. Banco Inter. 8,51. Agora começaram a falar que a inadimplência aí pesou. Pesou uma alva. Vamos falar outra coisa, tá? Isso daqui é provavelmente manipulaçãozinha de mercado. Pegue stop. Bear trap. O ativo está barato. O balanço foi interessante. As perspectivas são bacanas e é uma oportunidade de ouro para quem for investidor. Investidor. Tem paciência de comprar e esperar uns 2, 3 anos, 4 anos, talvez, para alinhar tudo o cenário macro e bonitinho do próprio micro do Banco Inter. Você tem coragem? Então, se não tiver, não pula aqui, não. Beleza? Topo para o outro ativo. Sei lá. Vai comprar Banco do Brasil. Tá bom? Nubankzinha. Caiu 1,78. Atenção, hein? Banco Inter. Olha essa cotação, cara. Atenção, tá? LocalWeb, 1,96. Belisca, de novo, 6,29. Mas devolve, né? No gráfico de 15, é perceptível que o Belis ficou só na abertura. E aí, negativa. Já falei minhas opiniões sobre o LocalWeb nos últimos vídeos, tá? Triunfo, 3,33. Volta lá para o 0,87. São 378 mil de volume. 3,33%. Deixa a semana de triunfo. 5,43 de queda. Tranqueirinha. Já fez parte da carteira pública. Já foi no 0x0. Levemente positiva. Nós não aproveitamos. Acabei que eu redistribuí o valor. Beleza? Petrobras, 1,78. Quedinha, hein, meu? Olha lá, beliscando ali, fechando acima. Não, o After jogou acima do 23,82, na verdade, né? Foi só derrocada aqui, hein, meu? Semana de Petrobras. Tá feia, né? 4,88 de queda. Dá ali queda em Petrobras, hein? Quem comprou aí na fé? Coragem, hein, galera? Com o Lula no poder. E a galera da ideia da esquerda aí, querendo rever política de preço. Estragar tudo de privatização, cancelar a venda. Coragem. Enfim, se torço por vocês. Porto Belo, fazendo o que a gente mais ou menos imaginava. Indo buscar ali o 5,77 até o 4,97. Região de acúmulo um pouco mais abaixo. Atenção pra Porto Belo. Tinha esse 3 destaque do dia que também entrega. O 23,092 de alta. Tentando acompanhar. Mas tinha esse 3. Chegou a bater aqui os seus 4%. 13 reais no caso. Fechou 2,16. Dá pra reclamar? Sempre dá. Reclamação é a base da mudança, tá? Mas aqui nesse caso, 4,75 na semana. Tinha esse 3 que era uma boa compra lá no 11,42. Eu falei um milhão de vezes. Agora subiu. Agora o que acontece? Comece aí a aparecer os compradores de topo ou de movimento tardio, né? Enfim, né? Quem avisa, amigo, é. Quem avisa, amigo, é. Conteúdo gratuito aqui pra vocês. Imagino que vocês estão perdendo da área de membros e da plataforma de day trading, tá bom? Subiu. Tá com cara de que vai continuar subindo. Atenção lá pro 3,83. Não acho que seja um ativo para se vender. Mas cada um faz o que quer, tá? B3, S3, bilhão com 11,64. E devolveu o padrão do dia de hoje, no caso. Semana fica positiva de qualquer maneira. 1,6. Sem grandes novidades. Ainda barato, na minha opinião. Vegzinha, 1,18. Ah, tá começando, hein? Vegzinha tá começando ali. Rompeu 40,45. 1,82 de alta. Chegando lá, né? Pra tentar o rompimento. O afterzinho dá uma entregada. Mas 1,18 de hoje não desanima. Tirando o zoom, você vê que é uma estruturinha de alta. Vamos ver se busca ali, de repente, o 42,43. Que buscou lá no dia 8 do 11. Quando bateu 42,42, tá? CVC cai 7,89. Vai acentuando quedas aqui, hein? Olha a nossa CVCBzinha horrorosa, né? 4,66. Negativando a semana. Voltando pra região dos 3, mais perto do 3 redondo, no caso. Ficou feio, hein? Aéreas ali, acho que foi a escolha correta, né? Pets 2,36 aqui de queda. Devolve um pouquinho. Bom, dá pra chamar de correção saudável ainda, tá? Mas atenção pra uma Pets aqui no semanal. Nós temos 4,03 de alta. Tá aí, home 3 pra fechar. 0,58. Às vezes dá grandes movimentações. Às vezes nem tanto. Hoje apenas um 0,58 de queda. Uma certa briga no 17,24. Este ativo aqui, ele tá tentando, né? Uma estrutura de alta. Talvez busque em breve o 20,46. Existe um percentual bacana aqui pra pegar em home 3, beleza? Fechamento de ar vai ficando por aqui. Nosso mini índice, então, fecha 0,28 de queda, enquanto o dólar 0,12 de alta. Agora a gente vai fazer pós e o pré-mercado juntos lá na plataforma de day trading. Vou explicar um pouquinho o que rolou hoje. E claro, se você não assinou, assine. Tem curso completo, mais vídeos diários. Tem também na área de membros, se você não é membro do canal. Tanto aqui quanto na Hotmart. Deixa o like, me siga no Instagram, no RoboPayPieter, aquelas coisas todas. Partiu.